Olá, boa noite, me chamo Maria Camila Moura e hoje a gente vai falar um pouquinho do livro Sociedade do Cansaço. Eu vou só colocar aqui nos comentários, né, pra gente fixar qual vai ser o tema pra quem chegar depois. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos, muito obrigada, gente, pela companhia. Fico muito honrada sempre, né, de ver que vocês dedicam o tempo de vocês, que isso é o que a gente tem de mais precioso, né? O nosso tempo. Então, vou começar aqui, né, porque afinal o tempo urge, a gente tem aqui uma hora pra falar de muita coisa, como havia dito, hoje a gente vai discutir Sociedade do Cansaço, do Bill Shuham, mas eu vou primeiro me apresentar brevemente, falar como é que vai ser esse encontro, porque assim, ele também é dividido de uma maneira didática, a fim de que a gente possa aprender, né, pra não ser só entretenimento, né, pra ser mesmo repertório, pra gente poder pensar o nosso mundo, né? Algumas pessoas aqui sabem, né, o meu mestrado foi em Psicologia Social, então eu prezo muito por esse entendimento da sociedade. Quem trabalha, hoje em dia eu faço doutorado em Saúde, mas isso também fica muito claro na área da Saúde, como o nosso meio social interfere, né, na gente. E quem trabalha com clínica sabe como é impossível a gente não ter o entendimento do ser humano, aquela demanda única que chega pra gente, ela é atravessada por uma demanda social, ela é atravessada por um sujeito sócio-histórico, formado a partir da sua sociedade. Quando a gente pensa em micro-universos como famílias, isso fica muito claro, todo mundo sabe que, ah, se fulano é criado numa boa família, então talvez ele prospere, se fulano é criado numa família disfuncional, então talvez ele tenha algumas dificuldades. Então, assim como a família que a gente é criado, ela impacta na nossa subjetividade, na nossa maneira de ser, a nossa sociedade também vai impactar na nossa maneira de ser, e isso precisa ser conversado, né? Então, por causa disso, né, tem o interesse, né, em autores que falam da nossa sociedade. E eu trouxe hoje o Bill Churran, que acompanha aqui nas histórias, sabe como é que foi mais ou menos, já tinha postado há muito tempo sobre alguns livros dele, né, que eu já li, já postei uns quatro aqui no feed, e na semana passada dei uma palestra pra uma turma de estudantes de medicina, de uma associação internacional aí, e foi uma aula aberta, então, posso pegar aquela aula e passar aqui pra gente, né, não foi uma palestra fechada que contrataram pra aquele público, né, sendo que como foi uma aula aberta, é claro, as pessoas tiram suas dúvidas, né, as pessoas se colocam e eu não acho legal, às vezes eu não perguntei essa pessoa quer ser exposta no meu feed ou não, então, como muitas pessoas perguntaram onde ficou gravada a aula, e eu não quis disponibilizar esse link, né, mas muitas pessoas que acompanham aqui no Instagram graviram a aula, é, resolvi gravar pra gente hoje essa live, e fiquem à vontade pra perguntar, né, mas eu vou tentar ser o mais didático possível e tentar, né, fazer um malabarismo com o tempo pra gente terminar, sei lá, em 50 minutos, em 45 minutos, pra poder ter tempo mesmo pra discutirmos, debatermos o que for preciso, né, então, começando, né, o encontro de hoje a gente vai falar, de maneira geral, primeiro da obra, né, quem é o autor, do que é que fala a obra, então a gente vai traçar um, um, reflexões sobre a sociedade, depois sobre nós nessa sociedade, a que a gente iniciou falando que ela respinge em nós, né, e por fim, possíveis caminhos, né, pra gente driblar algumas questões, e se der tempo, espero que sim, né, algumas dúvidas se surgirem por aqui, né, então, o autor da obra, que é o Bill Shohan, e só a nível de curiosidade, ele é sul-coreano, e esse nome a gente fala portuguesando, quando foi no final do ano passado, a gente foi fazer um curso em Nova York, e tinha uma menina, né, uma sul-coreana na nossa sala, e eu perguntei pra ela, como é que você pronuncia o nome desse autor? Ela falou algo que eu não vou conseguir replicar, eu não vou conseguir falar agora, então, isso é a gente traduzindo, né, aqui no nosso português, né, o nome do autor, mas eu não faço a menor ideia como é que se fala realmente o nome dele, e apesar dele ser sul-coreano, ele foi pra Alemanha muito novo, se não me engano, com 26 anos, ele é um erudito, ele estudou teologia, ele estudou literatura e filosofia, e ele é professor de filosofia na Universidade de Berlim, então, essa obra dele, ele vai traçar como se fosse um perfil da nossa sociedade, quando a gente olha assim, parece um livro, ah, tão pequenininho, não deve ser nada, gente, realmente é um livro pequeno, são 128 páginas, são sete capítulos, e o anexo, porém, é um livro denso, por quê? Ele dialoga com diversos autores, então, você vai ver no livro ele falando sobre Foucault, sobre Hegel, sobre Hanarente, sobre Agamben, sobre Nietzsche, sobre Aristóteles, sobre Baudrillard, é tanta gente que ele dialoga, então, não é um livro, né, para você chegar, ah, gostei do livro, vou ler lá em duas horas, não tenha pressa, dar check em livro não precisa, então, se a pessoa já tem um repertório de sociologia e de filosofia, fica um livro de mais fácil compreensão, se a pessoa não tem, e ela, não, mas eu quero ler esse livro, maravilha, mas vai fazendo as suas pausas, vai degustando, então, ele falou aqui de Foucault, Poxa, não sei quem é Foucault, vai lá, dá um Google, pesquisa quem foi, o que aconteceu com ele, o que ele pensava, porque senão vai ficar aquela leitura pela leitura, não vai ser muito legal, né? Então, dito isso, ele usa vários autores, várias referências para traçar o perfil dele do que ele chama Sociedade do Kansas, que é como ele define a nossa sociedade, mas antes dele falar o que é a nossa sociedade, ele vai fazer uma referência muito direta a um autor, né, ele vai primeiro explicar o que é que esse autor dizia do que era a nossa sociedade, vai explicar como era a nossa sociedade, baseado mais nesse autor, que eu vou explicar, e depois ele começa as reflexões dele, né, e então ele inicia falando o que era a tal sociedade disciplinar, trazida e pensada por Foucault. Alguém aqui já ouviu falar, já, já, eu acho que muitos aqui já ouviram falar, né, eu conheço algumas pessoas que estão aqui, mas alguém tem familiaridade muita, pouca, alguém não conhece, se quiserem interagindo, vão colocando aí que fica até mais dinâmico, até para mim também, né? Então, como era essa sociedade disciplinar que o Foucault falava? Vamos colocar na cabeça, pensar, né, imaginar aquela sociedade de presídios, de manicômios, de quartéis, aquela sociedade de muita disciplina, uma sociedade, pensa lá no Caetano, não é proibido, proibir, né, porque era uma sociedade de muitas proibições, né, tinha sempre aquele, o grande irmão olhando, e até reservei aqui, que eu até falei nas histórias que ele estava relendo esses dias, né, o 1984, ele traz muito essa sociedade disciplinar, né, de leis, de regras, de tentar reverter as verdades, enfim, sempre com o inimigo, então essa sociedade, eu acho que deu para formar mais ou menos um, um, claro, a gente, só deixando claro também, esqueci de dizer isso, é óbvio que a gente não vai conseguir esgotar o assunto em sua plenitude, mas para criar um bom repertório, hoje vai dar certo, mas não tem como a gente falar das nuances do pensamento de Foucault, das nuances do pensamento da Gambi, então a gente vai falar no passão, mas que, é, acrescente e que a gente possa depois até mesmo democratizar esse conhecimento com os colegas, nas redações, enfim, quem, como vocês forem democratizar, né, então essa sociedade do Foucault, né, da disciplina, da regra, da proibição, dos presídios, ela tinha muito um, um poder externo, uma autoridade externa, né, e ele até traz, assim, um, um, e essa autoridade externa, ela sempre colocava as pessoas numa polaridade, no inimigo, e esse inimigo, ele tinha sempre que ser eliminado, então tinha eu e o outro a ser eliminado, a ser negativado, né, e ele traz até uma analogia, se eu não me engano, é do Baudrillard, que ele vai falar assim, antes, né, homens e mulheres da caverna lá, os inimigos eram lobos, depois eles viram ratos lá, né, nos subsolos da vida, depois viram baratas, depois viram vírus, né, então, ainda que eu não veja mais um inimigo nessa sociedade que eu fico atrás, existe um inimigo, né, nem que seja viral, e por causa disso, dessa oposição, dessa necessidade negativa ao outro, dessa imagem de um inimigo, né, ainda que viral, que eu não enxergo muito bem, se fala de uma sociedade imunológica, né, em que eu tenho que eliminar o diferente, a ideia era sempre eliminar o diferente, pensa lá nas guerras, pensa na polaridade da guerra fria, sempre com o inimigo a ser eliminado, não quer dizer que isso não exista hoje, mas era o que preponderava em nossa sociedade de maneira geral, né, era um retrato da nossa sociedade, assim, quando a gente para para pensar, em 1970, começa, né, um advento muito grande nas novas tecnologias, né, o que vai possibilitar a globalização, quem do meu tempo estudou, né, a globalização, acho que o pessoal hoje em dia nem estuda mais, que já é uma realidade, né, assim, e aí, quando a gente começa a pensar, né, que as tecnologias, elas avançam, a globalização, ela começa a imperar, né, a dar seus caminhos, como é que eu vou, eu ser, eu sociedade, viver com um inimigo? Essa mentalidade disciplinar, de eliminar, de negativar, né, o outro, ela não se sustenta muito bem quando as fronteiras, que é isso que a globalização nos trouxe, quando as fronteiras são borradas, porque a globalização, né, eu estou falando dos termos da época, ela borrou as fronteiras, então não tem mais aqui e lá, estamos conectados, estamos indo e vindo, então se antes o imigrante, o exemplo que ele vai trazer, o judeu, ele tinha que ser eliminado, por exemplo, hoje em dia, se a gente, eu já já chegar no destrinchado do hoje, mas só a nível de, já adjeta desse exemplo, o imigrante, ele pode até causar um incômodo, falando dos termos do autor, né, mas ele é aceito naquele emprego subalterno, naquele emprego de subsistência, mas ele está lá cumprindo o seu papel na nossa sociedade, né, então o, sei lá, um país X aí pode dizer que não gosta de mexicano, de imigrante, mas não se sustenta sem eles, né, nas suas cozinhas, lavando seus pratos, entende? Então não é mais sobre eliminar o outro, mas até mesmo incorporar de, com suas, é, com suas nuances, né, nos seus lugares, então eu acho que ficou claro como era essa sociedade antes, né, então vamos aqui correr no tempo para dar tempo de falar tudo, então ela vai, essa sociedade vai mudando, né, não se sustenta mais naquela disciplina na eliminação do outro, do inimigo. E aí, lá já nesse começo, né, do décimo de 70, com o surgimento das tecnologias, teve o fim da Guerra Fria, né, que essa polaridade vai terminando, vai se diluindo, muitas coisas vão acontecendo, então a gente chega no século XXI, que é o marco que o autor coloca, no que ele chama de Sociedade do Kansás, que é o que dá nome ao título. Então, vamos entender como é a Sociedade do Kansás, para a gente entender o nosso movimento e possibilidades de sair de algumas, de algumas querelas, né, enquanto aquela sociedade, né, tinha o outro como inimigo, as autoridades, essa sociedade, como a gente começou a falar, não vai mais ter o outro como inimigo, não vai ter mais uma autoridade, a gente vai começar, na verdade, ao invés de querer eliminar o outro, a gente vai começar a querer nos afirmarmos, é uma sociedade positiva, em que eu coloco a minha presença, não é sobre eliminar o outro, mas sobre me colocar, é uma sociedade com viés mais narcisista, outro dia a gente pode até falar disso, que é um tema que eu adoro, né, é uma sociedade em que o empreendedorismo individual, que é o que ele vai colocar, começa a imperar. Então, se antes, né, a violência, ela vinha de uma autoridade externa, a partir do século XXI, essa violência, ela vem interna, aquela autoridade, né, dos chefes, né, daquelas pessoas, falam chefe de uma maneira pejorativa, aqueles chefes que a gente via que maltratavam, que não respeitavam os direitos trabalhistas e tal, esse chefe, essa autoridade, ela é internalizada, então ninguém precisa me mandar trabalhar horas seguidas, eu vou trabalhar porque eu sou empreendedora de mim mesma. Ninguém precisa falar que é bom se esforçar, eu vou ter vergonha e culpa quando eu não me esforço, e isso é a mentalidade do século XXI, que a gente acha, uma vez eu conversei aqui com a gente, né, com todo mundo, sobre o natural e naturalizado, a gente acha que é uma coisa natural, que foi naturalizada essa culpa ao não cumprir esse desempenho, né, ao não ser alta performance, como muitos coaches pregam, né, que às vezes eu fico pê-da-vida, né, então a violência que antes ela era muito externa, muito física, castigos, prisões, né, cárceres, ela começa a virar uma violência também neuronal, ela deixa de ser assim, e é uma violência muito mais interna, é uma violência que vai levar para o autor, né, mas vou já fazer minhas observações, há muitos adoecimentos, depressões, burnout, e a gente vai tentar hoje, né, se o tempo permitir, né, conversar sobre isso, então, é uma violência que fica sistêmica e que eu mesmo sustento, não é o chefe que me violenta, sou eu mesmo que me violento quando eu internalizo o chefe, não é o chefe que precisa mandar eu trabalhar excessivamente, sou eu mesmo que não respeito nenhuma lei trabalhista, enquanto a geração anterior luta por leis trabalhistas, nós passamos por cima com muito orgulho, é uma sociedade, a sociedade do cansaço, da glamorização da estafa, né, já dei esse exemplo também nos stories, se eu chegar para vocês e falar nossa, estou me matando de trabalhar, vou receber muitos aplausos porque estou me matando de trabalhar, mas se eu chegar e falar, estou me matando de beber e encontrar as amigas, nossa, que nojo, nossa, que medíocre, que fútil, mas para lá, o valor vida não é o mesmo? Se eu estou me matando, eu estou me matando, não importa se é trabalhando, não importa se é com futilidade, eu estou morrendo e estão me aplaudindo, né, isso é complicado, né, se eu chegar e falar que virei à noite trabalhando, não vai faltar aplauso para mim, mas se eu falar que virei à noite jogando, conversando, papeando, bebendo vinho bom, não pode, é errado, é vulgar quase, né, e a gente nem vai entendendo que essa mentalidade, ela foi sendo instalada na gente nos últimos anos, por uma dinâmica social que a gente vai vivendo e atropelando sem fazer a menor reflexão e sem entender que isso afeta a nossa subjetividade, afeta a nossa maneira de ser, né, é até curioso, assim, vou correr tempo, porque dá vontade de falar tanta coisa, mas eu acho que, não sei se vocês conhecem aqui os caroches, né, que no Japão, a gente, vou tentar falar de cinema de burn-out, da tempo, de caroche e tal, mas só adiantando, esse movimento de glamourização da estafa chega ao ponto de ser problema de saúde público, no Japão, não sei se alguém aqui conhece os caroches, né, é uma denominação, é uma nomenclatura que se dá para pessoas que elas têm morte súbita de tanto trabalhar, então são horas trabalhando, dá-lhe cafeína na veia, dá-lhe estimulante, e pessoas jovens, elas têm morte súbita devido ao excesso de trabalho. A gente ainda não tem nome para isso em português, a gente ainda usa o caroche, né, mas já temos, por exemplo, síndrome de burnout, em que é uma doença ocupacional causada realmente por questões de trabalho, claro, eu vou deixar bem claro aqui, o rão, o bicho rão, ele vai fazendo, ele, ao longo do livro, ele faz ponderações sobre o aumento de certos adoecimentos, como depressão, TDAH e síndrome de burnout, mas a gente sabe, vamos sempre ter o senso crítico, que os adoecimentos, eles são multifatoriais, então o que é que eu entendo quando ele fala sobre esses adoecimentos? Como o adoecimento, ele é sempre multifatorial, existe um fator que é ambiental, e o fator ambiental, ele realmente facilita o aparecimento de algumas doenças, né, ele realmente facilita o aparecimento de alguns transtornos e síndromes, né, isso é visível, então vamos lá, voltando, porque senão é tanta coisa para a gente conversar, né, mas estou gostando muito, eu não consigo ler tudo, mas estou gostando muito aqui da interação, então obrigada pelo tempo, né, então bora lá, então como nessa sociedade, né, do Foucault, essa questão da repressão, e na nossa, a gente que internalizou o chefe, uma observação que ele vai fazer, que eu gostei muito, que eu acho que é legal a gente pegar aqui um repertório, é que aquela lógica da sociedade disciplinar, ela vai produzir loucos, delinquentes, né, a figura lá, antes da década de 70, principalmente, ali até, é, década de 70, vai, era o louco, delinquente, os manicômios, a figura, as avessas da nossa sociedade, não são os loucos e delinquentes, são os depressivos e os esgotados, né, não conheço muitas pessoas aqui, não conheço tantas outras, mas se eu fosse chutar, né, adivinhar, palpitar, um denominador comum entre todos nós, seria o nosso cansaço, né, provavelmente todos estamos aqui cansados de alguma coisa, nem que seja da nossa própria autocobrança, mas essa sociedade do cansaço, ela produz depressivos, pessoas cansadas, por quê? Porque essa lógica que a gente vive, né, de uma sociedade do desempenho, que nos leva ao nosso limite, porque não tem, a gente nunca chega naquela meta, né, assim, a gente vai achando, não, vou só mais até ali, eu vou só mais até ali, e a gente nunca chega na meta, chega um momento que essa sociedade do desempenho nos leva a esse cansaço, a esse esgotamento, que muitas vezes vai vir por um viés patológico, né, de uma depressão, tem até um livro, eu não lembro agora, esse da Maria Rita Kelce, se alguém quiser me ajudar, eu acho que é, tá, mas se alguém quiser me ajudar, em que ela vai falar que a depressão, se a gente para para pensar, é como se fosse uma rebeldia, claro, gente, a gente sabe que é multifatorial, é uma psicopatologia, ninguém aqui é bobo, vocês me conhecem minimamente, mas nessa interpretação, nesse recorte, ela vai dizer que a depressão, ela pode ser interpretada como uma rebeldia social, porque na sociedade em que todo mundo está se afirmando, se positivando, se colocando, alta performance, né, sendo aplaudido por estar se matando de trabalhar, o depressivo se recusa a viver, o depressivo, ele se recusa a ir no banheiro, muitas vezes, a sair, a fazer as coisas que ele gosta, então tem um texto que eu acho que é da Maria Rita Kelce, eu não tenho certeza agora, mas que é muito bonito, te ver assim, a depressão como uma recusa dessa lógica do desempenho, né, então, dando continuidade, acho que ficou mais ou menos claro, né, gente, então nesse primeiro bloco, o que é essa sociedade do cansaço, né, que essa sociedade, sim, também queria dizer uma coisa, antes que eu esqueça, né, como a sociedade do desempenho virou a sociedade do cansaço, muitas vezes eu vou cair nesse cansaço, nesse esgotamento, nessa psicopatologia, e muitas outras vezes eu vou cair no que ele chama sociedade do doping, né, pessoas que se dopam o tempo inteiro para aumentar a sua performance, essa cafeínazinha que a gente não vive sem, né, pessoas utilizando medicações como, sei lá, Ritalina, Vivance, enfim, sem terem TDAH, mas para poderem produzir mais, né, isso é extremamente complicado, então a gente está na sociedade que é do desempenho, do cansaço e do doping, é mais ou menos isso que nos perpassa hoje em dia e reflita pessoalmente se as suas demandas pessoais não passam por culpa de não produzir, não passam por uma internalização de um chefe, não passam por uma vergonha de não ter uma alta performance em algum caso, essas demandas são suas ou são demandas dos tempos de uma sociedade do cansaço? Esses são pontos que vale refletir, esses são pontos que eu não abro mão às vezes de um psicólogo clínico não refletir sobre a sociedade, porque muito daquele paciente, muito daquela pessoa diz de uma sociedade adoecida, que às vezes ele precisa entender, pera, eu estou nessa sociedade, eu vou ter que jogar com as regras do jogo, mas eu não preciso me matar para me adaptar a uma sociedade assim, né, então, dando continuidade, tudo bem até agora? A Ju está falando sobre o assalto-cobrança, né, seria o livro O Tempo do Cão, eu não lembro o nome do livro, realmente, né, alguém, a Ana comentou hoje mesmo me peguei com vergonha de falar que estava de folga pela manhã, é impressionante, é impressionante, até na palestra que eu dei para os estudantes de medicina desse livro, a gente ficou conversando com e uma menina lá também, por isso que falei, ah, não dá para expor, ela também falando que ela morava em Maceió e ela tinha vergonha às vezes, porque no meio da semana ela queria ir na praia, mas tinha vergonha de alguém ver, né, então a gente às vezes está com vergonha de andar de short no dia da semana, porque vão saber que eu não estou trabalhando, eu não posso às vezes gravar um stories, porque eu estou na rua, porque vão saber que eu não estou trabalhando, como se fosse vergonhoso, né, a pessoa não, não estar produzindo o tempo inteiro, né, reflitam sobre essa lógica, então dando continuidade pela questão do tempo mesmo, né, quando a gente entende que a gente internalizou esse chefe, quando a gente entende que viramos empreendedores nós mesmos, quando a gente entende que tem gente lucrando muito com isso, né, e é por isso que às vezes eu sei que tem coaches maravilhosos, inclusive, né, quem eu atendo, se a pessoa for concurseira, eu sempre indico coaches de estudo, né, executivos, a gente sabe como faz diferença nas empresas, né, um coach executivo e tal, para executivos, mas esse coach motivacional de lhe colocar, trabalha enquanto eles dormem, isso é adecedor, isso é um serviço à sociedade, né, então é bom a gente ter muito cuidado com isso, porque a gente vai introjetando na nossa subjetividade coisas de uma sociedade adoecida e ficamos ainda pior, né, então temos que ter um senso crítico em relação a tudo isso que a gente está vivendo, né, e uma das características também, né, a gente falou dessa vergonha, alguém citou, você tem esse exemplo da pessoa, né, que não pode ir para a praia porque podem ver, também vem como uma maneira de ser dessa sociedade do cansaço, uma extrema dificuldade em dizer não, como se eu tivesse que dizer sim a cada convite, a cada proposta de trabalho, tudo é uma oportunidade, tudo tem que ser aproveitado, será? Eu adoro me dar o benefício da dúvida em relação a tudo, mas as pessoas elas estão no automatismo de que não pode dizer não, pega mal a dizer não, se você negar um convite não, mas é chata, é isso, é aquilo, não, às vezes eu vou ter que dizer muito não se eu quero manter minha saúde mental, se eu quero manter minha saúde, e parece que pega mal hoje em dia dizer não. Uma outra também coisa que eu achei muito interessante no livro, quando ele fala que na nossa sociedade atual, na nossa maneira de ser, a nossa habilidade virou um mecanismo de coerção, como assim? Imagina só, vou dar um exemplo assim, peço perdão para os maus intérpretes, mas vamos lá, eu faço muitas lives aqui, eu adoro isso aqui, é meu passatempo, né, já recebi vários convites para cursos, né, e eu sento lá, não, agora não, não, pera, até outubro minha vida estava muito complicada, agora já vejo que graças a Deus estou dando um respirado boa, né, e porque, enfim, doutorado, outro pós e tal, e parece que se eu não souber dizer não, porque eu tenho habilidade, porque eu tenho um conhecimento, essa habilidade tem que ser explorada, então eu tenho que dar curso, eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que monetizar com o que eu sei, então as pessoas elas não podem ter uma habilidade, só terem, elas têm que sempre estar, elas são, se eu faço um trabalho e ele é bem feito, então a pessoa vai lá, ela foi lá e deu uma palestra, ah, que legal, foi bom, então, se foi bom, então ela tem que explorar aquela habilidade, então ela começa a fazer aquele movimento, a internalização do chefe, a partir de uma habilidade dela, então, não sei se deu para entender, se alguém puder me dar um feedback, mas a nossa própria habilidade vira um mecanismo de coerção, um mecanismo de violência contra nós mesmos, então a gente tem que botar limite até nas nossas habilidades, se não quisermos entrar nessa lógica bizarra, né, assim que a nossa sociedade anda, né, e bom, também, quando ele vai falando, né, no livro, dessa questão de nunca tem fim, a meta nunca chega, me lembrei muito de uma fala do Clóvis de Barros Filhos, gente, eu sempre cito ele, porque eu sou fã do professor Clóvis, e eu não vou saber reproduzir o exemplo inteiro, mas a lógica do exemplo é a seguinte, na nossa sociedade, a gente está sempre atrás de uma meta, né, mas a gente não para para pensar que essa meta nunca chega, né, e o exemplo que ele vai trazer, é, quando a gente está no colégio, ali no ensino fundamental, bom mesmo é ser do ensino médio, aí a gente chega no ensino médio, bom mesmo, não, é quando eu passar no vestibular, não é nem, entra na faculdade, aí a gente entra na faculdade, bom mesmo é quando eu tiver um estágio, a gente entra no estágio, não, mas bom mesmo é quando eu for efetivado, a gente é efetivado, começa lá no subsolo da empresa, não, mas bom mesmo é quando eu for virar CEO, sei lá o quê, vai subindo lá naquela hierarquia, cheguei a ser CEO, bom mesmo é quando eu me aposentar, é, que lógica é essa, a gente não está refletindo o que a gente está vivendo, a gente só está vivendo, vivendo, assim, de uma maneira tão automática, com regras que nos deram, sem o menor, menor senso crítico, né, e então entender, e aí eu tenho até um destaque, quem depois quiser dar uma olhada nessa, que é entender que o processo importa não é só a meta, meta por meta, meu amigo, você vai, meta atrás de meta e nunca vai chegar, porque não chega, porque quando eu chego em um lugar, o meu desejo já aponta para outra coisa, então que o processo, né, seja, seja bom, seja tranquilo, então nesse mundo em que nós tornamos vítimas e agressores, nós mesmos, em que aquela lógica do senhor do escravo, o escravo se tornou, o senhor se tornou escravo de si mesmo, né, é uma analogia que ele faz, ele traz ainda um exemplo que eu, eu fiquei, nossa, como seria bom se as pessoas soubessem disso, né, eu, é, eu tenho muitas ressalvas com quem se diz multitasking, tem muitas ressalvas porque a gente sabe que a qualidade de qualquer trabalho multitasking, ela é diminuída, ponto, tem mil instituições falando sobre isso e tudo mais. E algumas pessoas, elas têm muito orgulho de falar que, ah, mas eu faço, não, eu faço, eu me dou conta. Não, você não se dá conta como seu desempenho poderia ser melhor, porque multitasking mesmo é uma coisa extremamente primitiva, né, para quem não sabe o que é multitasking, multitasking é fazer várias coisas ao mesmo tempo, então eu estou aqui vendo uma aula, mas eu estou respondendo um WhatsApp, mas eu estou ao mesmo tempo fazendo um carinho no meu filho e vendo televisão e comendo, tudo ao mesmo tempo, esse é multitasking. Eu gostei muito do exemplo que ele trouxe em relação ao multitasking, que é assim, se a gente, gente, vou só beber uma aguinha, até que eu demorei para beber água hoje, pera lá. Antes de continuar, está dando, gente, para acompanhar, porque eu estou falando bem rápido, para a gente ver se termina em 40 minutinhos e tal. Ah, alguém falou, que a Digi falou, o artigo se chama O Tempo da Depressão, é da Maria Rita Keal, então, obrigada, então, acertei a altura, mas não lembrava o nome, mas esse texto, gente, é muito bom, deem um print, depois peguem a referência, que é realmente muito bom, para agradecer a Natório, minha esposa, que, né, por estar dizendo que está tudo bem, deem uma acelerada para poder caber, então, vamos lá. Voltando à questão do multitasking, né, se a gente para para pensar, né, e é o exemplo, que eu vou trazer o exemplo dele, os homens e mulheres primitivos, eles tinham que ser multitasking, porque não havia fronteiras, não havia muros, não havia barreiras, então, eu estou aqui comendo, cuidando da minha prole, olhando se o inimigo vem, olhando se vem um predador, então, o ser primitivo, ele é multitasking, ele faz várias coisas ao mesmo tempo, e o que a nossa sociedade, muitas vezes, está nos colocando, é nesse estado primitivo de ser multitasking, de fazer tudo ao mesmo tempo, de não pode perder um segundo, de tem que fazer, e isso é algo que a gente não entende que essa atividade multitasking, essa atenção rasa e difusa para muitas coisas, ela vai me possibilitar um pensamento crítico, ela vai me possibilitar um pensamento de reflexão, de o que eu estou fazendo, que regras são essas que eu estou vivendo, porque a gente está acostumado num pensamento difuso, superficial, multitasking, e primitivo, per se, né, enfim, eu acho que essa parte do multitasking é bom para todo mundo aqui pensar, ainda vou trazer mais uma observaçãozinha, antes de trazer, pera, vou só ler um pouquinho, como vocês sabem, eu não sou multitasking, mas também tem a questão do meu transtorno, né, todo mundo sabe que isso é TDAH, então, vamos lá, só eu leio para dar continuidade ainda que a nossa fala, percebo certo julgamento entre gerações também, ouço muitas pessoas mais velhas falarem, por exemplo, que os jovens de hoje não querem nada, ou que não tem compromisso com os estudos, ou coisas do tipo, sim, isso acontece muito, eu e minha esposa, a gente estava até conversando com a minha medicina de semana, né, depois entre detalhes, mas minha maior carólica, e ela finalmente está diminuindo um pouco o ritmo e tal, e ela mostrou lá um livro que ela estava lendo sobre desacelerar, aí eu peguei e brinquei, ah, que legal, né, então agora seria legal, fiz alguma piada do tipo, que bom que as pessoas agora não precisam chegar, a Marcia está sentando elas para aprenderem que já pode desacelerar, ela, não, mas tem que trarralar para poder desacelerar, mas como assim? Se você demorou tantos anos de trabalho para entender que não foi bom, por que a nova geração vai esperar tudo isso para entender que esse ritmo não é bom, né? Muitas das nossas reações, elas vêm realmente de ver a geração anterior, com a geração em que o número de divórcios foi altíssimo, em que foi a geração em que deu o boom dos antidepressivos, uma geração realmente que foi problemática em muitos pontos, não que a nossa seja menos, mas a gente vai tentando às vezes, né, escapar de algumas coisas, isso acontece, né, mas sim, percebo também esse movimento crítico, né, de uma geração que ralou muito, em que o trabalho era muito, também era outra lógica de trabalho, né, de botar o ponto, né, ficar oito horas, e não entender, por exemplo, essa lógica de hoje, que a pessoa às vezes trabalha mais por produtividade do que por horário, uma geração que não trabalhou por produtividade, mas por carga horária, às vezes acha que quem está trabalhando por produtividade não trabalha tanto, mas quem trabalha por produtividade sabe o peso que é, aquela pendência, sabe o que é de madrugada olhar e-mail, sabe o que é ter um insight, não sei que horas da manhã, né, enfim, isso pode ser assunto para um outro dia, né, esses dilemas geracionais, né, mas aí dando continuidade, viramos escravos da facilidade, só ler os comentários, né, viramos escravos da facilidade de viver nos nossos dias, nós somos escravos de muitas, muitas coisas, né, aí antes da continuidade, Alisandra, Maria, tenho medo de permanecer na média, nunca me sobressair, sinto que se for assim não vou ter orgulho de mim mesma, mas essa é a lógica da sociedade do desempenho, como se ser a média, né, fosse ruim, gente, é uma coisa lógica, a maioria das pessoas não ser na média, tá tudo bem, tá tudo bem, mas se prega como se todos tivessem que fazer um esforço sobre-humano para se destacar, como se houvesse uma aversão ao normal, todo mundo tem que ser extraordinário, e aí vem esses papos de coaching, né, de vida extraordinária, será que eu quero uma vida extraordinária? Será que eu preciso de uma vida extraordinária? Eu preciso de uma vida de bem-estar, de paz? É a reflexão que cada um vai fazer de si, mas essa mentalidade, se questiona se é a mentalidade da sua família, que foi inserida, se é a mentalidade dos seus valores, se é a mentalidade, normalmente é tudo muito multifatorial, de uma pessoa que cresceu nessa sociedade do desempenho, em que não ser extraordinário é visto como uma coisa muito grave, né, então, dando continuidade, um outro ponto que ele vai trazer também, que eu achei interessantíssimo nesse livro, né, não tem nem que não dá para a gente destrinchar muito, mas tem um outro livro que ele retoma, esse eu gosto muito, outro dia a gente fala dele, que é o que ele vai fazer a diferença entre ira e irritação, ele disse que nós, e eu vi tanto em rede social quando eu estava lendo a primeira vez, ele vai dizer que a nossa sociedade atua antigamente, vou começar com antigamente, é que ele sempre faz esse paralelo do antes e do agora, né, ele fala que antes, muitas mudanças sociais, elas vieram por uma ira, né, social, uma revolta com algumas coisas que não prestavam, uma revolta com coisas que mereciam ser mudadas, como, sei lá, a gente falou hoje de leis trabalhistas, direitos humanos, enfim, tantas coisas que foram conquistadas por uma ira mesmo, uma ira necessária, mas ele vai colocar que nós, nessa sociedade do desempenho, do cansaço e do doping, que a gente não tem ira, a gente tem irritação, e o que é a irritação? É ficar lá, fazer, e não falar com essas palavras, tá gente, aqui já é uma interpretação minha, a gente vai, faz uma nota de repúdio, bota um hashtag, vira que segue, não mudou? Nada. Não mobilizou? Nada. E amanhã a gente segue, com a nossa irritação por uma outra pauta, e a nossa irritação por uma outra pauta. É claro que eventualmente existem demandas, existem pautas na nossa sociedade, que despertam a nossa ira, né, a gente vê, não vou entrar nesse assunto agora, né, mas, porque demanda muito tempo, porque não é, não vem ao caso, mas a gente viu agora, essa semana, pelas eleições americanas, como algumas, parece que algumas pessoas tiveram ira, de uma mudança efetiva, a ira possibilita mudanças, a irritação é a nossa notazinha de repúdio, com a hashtagzinha, que não vai fazer nada, que vai deixar, ah, isso é absurdo, e passa. E vai colocar como isso é medíocre da nossa sociedade, né, a irritação ao invés da ira. E ainda queria, antes de ver caminhos possíveis, né, que a gente tentasse abordar também, só, eu já citei, mas eu acho que cabe a gente, é, só, destrinchar um tiquinho de nada, não precisa ser muito, né, a questão do burnout, porque nessa sociedade, do desempenho, do cansaço, do desempenho, do doping, do empreendedor de si mesmo, da internalização do chefe, o número de burnouts, né, de casos de burnout, ele tá crescendo assustadoramente, já é um prejuízo, mesmo, pros cofres públicos, a questão do burnout, não sei se todo mundo aqui sabe o que é burnout, vou, falei brevemente, mas se alguém não souber, ou quiser mais detalhes, por favor, só avisar, que é, vamos tentar contemplar, né, o burnout, ele vem muito desse esgotamento físico e mental, né, vinculado com uma doença ocupacional, vinculado ao contexto do trabalho, e gente, se vocês soubessem, com uma das questões do burnout, ele, que fica difícil, às vezes, o diagnóstico do burnout, porque a pessoa, ela não se reconhece, é, como pessoa que está, em um tipo de adoecimento, né, ela acha que não, que é porque ela é preguiçosa, então a pessoa, ela tá, às vezes, indo pro trabalho tremendo, às vezes, ela tá indo, ela tem dor de barriga no trabalho, ela já vai pro trabalho com o coração acelerado, ela tem insônia no dia seguinte do trabalho, né, e sendo que, como trabalhar algo que ela gosta de burnout, normalmente, vem com pessoas muito envolvidas no seu trabalho, né, ela acha que é frescura, ela acha que é porque tá com preguiça, o tal do mimimi, que quer me fazer raiva, fala a expressão mimimi, né, e não busca ajuda, e chega-se realmente a um esgotamento, né, o desdobramento do burnout é a ansiedade e depressão, né, e isso já é um prejuízo grande para os cofres públicos, então, tem uma série de empresas, né, empresas que eu tenho muito orgulho de colaborar com algumas, em que elas se preocupam, claro, a gente sabe que a empresa tem o seu interesse, né, o seu interesse de ser MPJ, porque quando o colaborador tá bem, produz mais, a empresa lucra mais, mas eu tenho muito orgulho dela ter ao menos esse entendimento, porque cuidam dos seus colaboradores, né, oferecem ajuda psicológica, psiquiátrica, palestras, pro seu colaborador entender até pra ajudá-la a pedir ajuda, porque muitos não pedem ajuda por uma série de coisas, inclusive por tabus, e aí é nível de curiosidade, né, não vou lembrar com a Juana, mas se vocês deram o Google, vocês vão achar, o Rivotril, ele já chegou a ser a segunda, a segunda medicação mais vendida no Brasil, né, mas ninguém aqui chega mostrando o Rivotril na bolsa, ninguém, mas a gente sabe que dessas tantas pessoas aqui, com as vezes pessoas que estão aqui agora ao vivo, que muitas e muitas têm o seu Rivotrilzinho na bolsa, é uma sociedade adoecida, que não busca ajuda adequada, que tem vergonha, que vai só apagando seus incêndios, que virou a sociedade do doping, é vergonhoso às vezes se tratar, né, não pra todo mundo, mas pra muitas pessoas parece que é, mas apagar aquele incêndiozinho ali com o seu doping, uma cafeína pra acordar, um Rivotrilzinho pra dormir, aí tá tudo bem, né, só deixando claro para os maus intérpretes, não estou de modo algum falando mal da medicação, pelo contrário, coloco muito na caixinha que em alguns transtornos, não há outra possibilidade que não tratamento integrado, psicologia e psiquiatria sim, né, então, também pra gente ir se encaminhando agora já pro nosso final, vai dar tempo de terminar, tentar terminar mais de 10 minutinhos, pra gente sobreviver nessa sociedade, né, da glamorização da estafa, da glamorização de uma agenda cheia, em que a gente normalizou o anormal, em que a fronteira do normal e patológico parece estar muito borrada, né, em que o burnout é visto como a pessoa, ela tá adoecida, e ela tem vergonha de estar adoecida, eu acho tão tremendo, a pessoa tem vergonha de estar adoecida, né, o autor vai propor alguns caminhos, né, ele não propõe dessa maneira, ele não fala a proposição de caminhos, mas na fala dele a gente vai pegando, né, mas antes de falar esses caminhos dele, tem um que eu gosto muito, que é principalmente a gente se observar, observar quando eu tô me encaminhando pra um estado de mal-estar, observar o que é meu, vou já falar quais são os caminhos dele, tá, alguém colocou, perdão, que eu ri aqui, que alguém colocou rivotril é vida, pra muita gente é vida mesmo, pra muita gente tem que ter melhor amigo, e tá tudo bem, a diferença é quando a pessoa tá adoecida, e ela vai lá no, só apagar o seu incêndiozinho com o rivotril, né, então voltando aqui, então a pessoa entender quando ela tá migrando pro mal-estar, ela entender se isso é um valor meu, né, essa produtividade, ou se eu nunca nem parei pra pensar se isso é um valor meu, ou se é só um valor da sociedade, né, eu não parei nem pra pensar quem é que eu quero me tornar, eu só sei que eu tenho que ter sucesso, mas não importa pra mim o sucesso, ou me importa mais, sei lá, meu valor familiar, eu quero ter uma família legal, não sei, mas as pessoas não refletem sobre isso, né, a Cezânia, gente, a Cezânia é o nome da, anota esse nome, vai ser o nome da nossa moda nordestina, ele falou aqui, pra bosta de caminho, assistir a live da Camila, fico muito honrada, meu querido, muito honrada mesmo, o Fazio, que é um grande artista, que a gente tem obras dele, colocou autoconhecimento como caminho, sim, o autoconhecimento é esse primeiro passo desse caminho, e aí, vamos pensar, se vocês quiserem chutar, ele vai falar alguns caminhos, mas chuta aí qual é o caminho que o Han vai falar, que o Bilxu Han vai falar como possível caminho pra gente fugir dessa lógica, né, dessa lógica louca que a gente vive, aceleradíssima e com muito orgulho, alguém tem um palpite? Gente, às vezes ninguém vai dar um palpite, enquanto alguém pensa no palpite, a Adriana falou, já cheguei aí chorando pro trabalho, isso é um sim, não sei, a gente pode falar de um caso que não conhece, né, mas é muito comum em burnout, a pessoa ir chorando pro trabalho, ela dormir chorando, no domingo, é a crise do domingo, né, a gente brinca, que vai chorar, né, vai, o coração vai apertar, então, alguém tá falando do Instagram dela, ah, alguém fala que o Instagram que é o tia clichê, eu fico muito feliz, gente, uma pessoa, o Gonzaga falou, fiquei um mês isolado na Antártida, sem internet, sem rádio, sem telefone, sem livro, só eu e Deus, eu não sei que delícia, ou que coragem, fiquei muito feliz de ler isso, né, não sei como eu ficaria, mas a proposta é mais ou menos essa, não é essa exatamente que o autor vai trazer, de se isolar, né, vou contar já já, porque como eu tô lendo aqui os comentários, Maria Camila Vida, a gente ficou muito honrada pelos elogios, muito honrado mesmo, então, vamos lá, a outra pessoa falou, ah, eu já chorei demais pra ir trabalhar, vocês acham que isso é normal, gente, a gente tá indo chorar trabalhando, e quantos relatos não surgiram? Quantos? A gente tá normalizando o que não é normal, não é aceitável, eu tá indo chorar pro meu trabalho cronicamente, pode ser que um dia eu brigue com a minha esposa, eu brinco com a minha esposa, e aí foi chorando pro trabalho, mas chorar porque eu vou trabalhar, porque eu tô esgotada fisicamente, mentalmente isso não é adequado, né, então, voltando, o que ele vai falar, né, é, pensa lá, lembra que a gente falou do multitasking, né, que é primitivo, tô comendo, cuidando da prólia, olhando o predador, ele vai falar, qual é o caminho contrário desse multitasking? É a contemplação, contemplar, quando é que a gente contempla? Quando a gente para, olha, não necessariamente, ele não trabalha muito com a palavra óssea, até já já faço observação, se dá tempo, é, mas se você para pra pensar, a atividade filosófica, ela vem de uma contemplação, uma atividade, uma reflexão crítica, ela vem, eu contemplo, eu olho aquela sociedade, eu reflito sobre ela, eu reflito sobre um problema, a arte é contemplativa, né, eu contei, eu paro pra contemplar, e ele vai trazer outros exemplos, ele vai falar, primeiro ele começa falando de Aristóteles, que pra Aristóteles é uma pessoa, né, a forma de vida é livre, que a gente tá falando aqui de liberdade, no final das contas, né, é gozar das coisas boas, pra Aristóteles, é fazer bons atos pra polis, e é a vida contemplativa, Aristóteles já trazia essa questão de uma vida contemplativa, o autor vai trazer a importância da contemplação pra filosofia, tem até um livro aqui, cadê, que é o, não, elogio ao ósseo, cadê, o ósseo criativo do Domenico de Maia, você também vai falar sobre isso, né, então, o ósseo, ele não vai, quando eu falo assim, ah, ele não fala a palavra ósseo, que alguém perguntou aqui nos comentários, é, ele fala de tédio, até uma coisa que eu, que eu fiquei um pouco assim, não sei se foi da tradução ou não, que eu li em português, o livro, é, ele disse que a gente tem uma intolerância ao tédio, e que pra gente reverter essa lógica que a gente tá vivendo, a gente vai ter que se acostumar um pouco mais com o tédio, eu li com o ósseo, quando ele fala o tédio, acostumar com não fazer nada, se a gente para pra pensar, esse exemplo eu também dei lá na aula da sexta-feira, a gente tá numa lógica tão de produtividade, tão sem poder ter ósseo, tão sem poder, sabe, contemplar, fazer uma coisa, que até quando a gente fala dos nossos próprios hobbies, eles são inclusos nessa lógica de produtividade, se eu chego aqui pra vocês e falo, vou trazer os dois exemplos que eu trouxe lá, se eu falo pra vocês que eu gosto de beber vinho, com certeza alguém vai me perguntar, quais são as uvas que você mais gosta, você já fez algum curso? Quem foi o cliente ou sommelier preferido? Eu não posso só gostar de ir num instante, pegar um vinho, sentir o sabor e gostar? Não, eu tenho que ser um expert no meu hobby, né, se eu chegar pra vocês e falar, gente, eu adoro dançar, vão perguntar, qual dança você dança? Vão esperar que eu depasse os mirabolantes, eu não posso pegar uma cervejinha e dançar, sem ritmo nenhum? Então até os nossos hobbies, as nossas diversões, elas entraram nessa lógica de desempenho, né, tudo eu tenho que mostrar desempenho, então ir no movimento slow, né, slow food, comer, só apreciando, contemplar, consumir arte, né, e arte cada um tem a sua, né, não precisa todo mundo gostar de pintura, isso, todo mundo falando isso não, gente, mas algo que não tenha utilidade em si, né, quantas, tudo praticamente que você, reflita aí na sua vida, se não é assim, quase tudo que você faz na sua vida, você fica buscando utilidade, não precisa que faça útil, isso aqui, eu vou fazer isso aqui, tá, e o inútil? E aí, é claro, assim, acho que alguém aqui citou, questão de poder dormir, né, de, sim, a gente descansar, mas descansar mesmo, ele também traz, porque se você para para pensar, até o nosso descanso, na sociedade atual, ele entrou na lógica de produtividade, como assim? A gente não descansa, porque, gente, hoje eu vou descansar, que bom, que gostoso, não, a gente descansa, porque eu tenho que render amanhã, e eu tenho que estar, ó, bem para poder render amanhã, a pessoa não descansa, muitas pessoas, claro, sempre lembrando, tem exceções, tá, tá, mas a maior parte das pessoas, elas descansam para poder render amanhã, elas dormem, porque amanhã tem que estar de pé, né, então, qual é o descanso? Nessa, nessa lógica que a gente vive, o descanso, ele é só um, entre desempenho e desempenho, o descanso serve ao meu desempenho, então, né, é, para finalizar, trazer uma parte, mas vou só ler realmente aqui, o comentário, a Kezia, querida, falou, totalmente, fiquei um tempão fazendo atividade física, ouvindo podcast, conteúdo relevante, é, a gente tem, não tenho que estar na academia, mas eu tenho que estar escutando uma coisa útil, não posso fazer, não posso fazer nada, é o tempo todo, essa cobrança de se fazer e ser algo, né, é, Cláudia falando aqui, é, você sempre me ajuda, já estou conseguindo, já estou conseguindo parar para ouvir sons da meditação, ficar feliz com o cheirinho de um difusor, e dar para o Eduardo, que gostoso, muito, eu fico tão feliz de ler, você nem imagina, fico muito, muito, muito feliz, né, é, vamos lá, então, antes da gente terminar, o meu esposo, ele é tão adiantado, ele, como eu não consigo ler tudo, ele sabe, ele anotou umas dúvidas aqui, que surgiram ao longo da palestra aqui, que eu não, da aula aqui, que eu não vi, né, então, vamos lá, para a gente ir finalizando, eu gostei muito de, eu queria ter achado, não sei o que, eu esqueci de marcar a página, como o meu livro é todo riscado, eu não tenho muito apego, eu não vou saber qual foi o risco, mas eu queria falar a citação literal, mas eu não vou encontrar agora, então, eu vou falar, para, assim, vou traduzir a citação que eu achei linda, que ele, que ele fez, que ele vai dizer que, nesse movimento, né, de reduzir a velocidade, da gente aprender a contemplar, aprender com a inutilidade, ser mais tolerante ao tédio, ao ócio, aprender a descansar, o descanso é descanso, e não entra desempenhos, né, ele fala, mais ou menos assim, que só o homem, né, o homem, homo sapiens, que ele é capaz de dançar, né, e aqui a gente não está falando do dançar, daquele, qual o estilo que tu dança, sabe, de eu estar andando, e me balançando, de eu estar no banheiro, e tomar o banho, e me balançando, e aí quando ele fala que só o homem é capaz de dançar, e que a dança, né, nesse ritmo em que, não tem desempenho, ninguém está me olhando, ela é um luxo, que ela escapa, ela foge, desse princípio do desempenho, né, então a nossa busca aqui, são por esses pequenos escapos, então quando, por exemplo, eu sei que muita gente veio aqui, realmente por uma questão de repertório, eu fico muito feliz mesmo, pelo feedback, pela presença, mas é muito bonito, assim, quando a pessoa, ela não vê o bem, porque ela quer ver só, não por desempenho, não por repertório, não por nada, sabe, então a gente tem que estar fugindo disso, não sermos escravos das nossas habilidades, que a minha habilidade, não seja a minha escravidão, aprender a dizer não, né, ok, então, bom, consegui falar, né, era mais ou menos isso, vou tentar ler aqui algumas perguntas, que deu tempo da gente reservar aqui cinco minutinhos para as perguntas, e a Leila, que é uma querida, tem um livro, gente, a Leila Loureiro, meu ser é seu, maravilhoso, ela falou aqui, tem aquela alegria de sorrir sozinho, vendo o pôr do sol, agradecer pela vida, isso é só do ser humano, exatamente, esse é o nosso luxo, que não tem quanto nenhum, que foge desse princípio da produtividade, do desempenho, ninguém está falando aqui, gente, vamos ser hippie amanhã, deixar tudo, não, mas é saber calibrar, nós somos frutos de uma era também, nós estamos inseridos em uma sociedade, não tem como a gente também, dizer, não, nada importa, mas é saber os limites, saber, eu não preciso ser extraordinária, eu não preciso ter milhões, eu não preciso estar bom demais, é ver porquê, isso não é ser medíocre, medíocre, a gente tem outras definições, né, que eu também não vou entrar aqui, senão a gente se estende muito, mas eu vou pegar aqui para ler, era a Roberta, Camila Maravilhosa, muito obrigada, Cláudia, muito obrigada, gente, Amanda, maravilhosa, muito obrigada, gente, o Anatoly falou aqui, dançar por dançar, arte pura, contemplação pura e simples, sim, gente, fico muito feliz mesmo, por todos os feedbacks, e vamos lá, se tiver alguma dúvida, a hora é agora, que a gente tem cinco minutinhas, então vamos lá, alguém falou assim, o Anatoly não colocou quem são os nomes, então, mas porque já afinal, já é um grande serviço, ele ter separado as perguntas, né, então alguém colocou, atualmente, para o Trazer do Hobbes, a sociedade que é o lobo do homem, é, o homem é o lobo do homem, e a sociedade formada por homens, então, que é o lobo do homem, entende, porque se você para para pensar no que a gente começou a falar, a gente começou a falar da sociedade disciplinar, ali, a sociedade era o lobo do homem, mas era uma outra lógica, era a lógica disciplinada, o cárcere, que a gente comentou, né, da proibição, a sociedade continua, o homem continua o lobo do homem, nessa viés, mas por uma outra lógica, de desempenho, né, de altas habilidades, e por aí vai, né, aqui, outra pergunta que ele colocou aqui foi, e quando a pessoa trabalha em casa, e não acha certo descansar, quando tem um tempinho, porque o correto é produzir sempre, se questionem se isso é seu, ou se você não está, né, nessa lógica de desempenho e produtividade, eu acho tão curioso, Deus me abençoa com pessoas muito bacanas que eu atendo, eu gosto muito, e muitos são críticos, realmente, ferrinhas dessa lógica de produtividade, dos coaches, aí vem e fala mal de coach, não sei o que, aí às vezes eu brinco, mas vem cá, engraçado, né, você abre a boca para falar mal de coach, mas desse coach produtividade, não fala de todos os coaches, tá, gente, sempre lembrado, né, mas aí quando você tem um, sei lá, um deslize, um diazinho de folga, aí qualquer, você se culpa, então, qual é a minha autoridade para falar mal de certos discursos, se eu estou totalmente inserida neles e não me toco, entende? Então, se eu quero me autorizar, às vezes, a falar de certos discursos, que a minha vida também seja coerente, né, que a minha vida seja coerente com o meu discurso, então, que eu rompa com certas lógicas de culpa, de não poder descansar, não poder descansar, de jeito nenhum. Perguntaram, o trabalho em home office, piora ainda mais essa internalização do chefe? O home office, as tecnologias em geral, isso começa, essa fronteira borrada, né, em que a gente começa a internalizar o chefe, como falei no início, começa na década de 70, com as novas tecnologias, o início, e quanto mais tecnologias temos, né, mais borrada fica essa fronteira do público e do privado, do horário de trabalhar, o horário de descansar, você imagina que antes, sei lá, na época dos relógios analógicos, a pessoa ia para a fábrica, bom, então ela trabalhou, ela voltou, o chefe dela ia acessar ela no dia seguinte, se tivesse algum pepino, algum problema, hoje, na nossa era aqui digital, é o tempo inteiro, eu posso ser acessada a qualquer hora, então, ele não sinta mais, por exemplo, o movimento meu de contrato celulógico, eu não tenho notificação de absolutamente nada, né, não há nada tão urgente, que não posso esperar um tiquinho, né, claro, a gente sabe, quando tem um paciente que está numa crise, alguma coisa, a gente vai acessar ali, vai dar uma olhadinha, mas entende, então, o home office, ele rompe mais uma barreira, que antes, eu estava levando o celular para o trabalho, então, o público, o privado, o profissional, e o pessoal, ele já estava sendo muito confundido, mas quando a própria geografia do espaço, ela também muda, e eu não sei mais o que é descanso, o que não é, complica ainda mais sim, acentua-se essa internalização do chefe, né, então, lê aqui mais algumas perguntas, alguém perguntou, como blindar o psicológico para deixar ser o menos afetado possível? Essas pequenas rebeldias do cotidiano, essa seria a minha resposta, contemplar, dançar, não ter vergonha da sua inutilidade, sabe, não ter vergonha de, ok, eu sou bom nisso, mas eu não preciso explorar isso, então, não existe uma mudança de chave, são várias rebeldias cotidianas, vários pequenos artes, quando a gente vê, a gente está em uma nova configuração, então, quem vende fórmula mágica, está vendendo mentira, agora, mude várias pequenas coisinhas, se permitam, uma semana, eu vou para a praia, eu vou descansar, porque eu quero, eu vou ler um livro que não tenha nada de conteúdo, pura literatura, porque eu quero, né, você é ser humano, ser humano é de ser de desejos, né, quem vive só de, daquele instinto, né, do que é preciso é bicho, a gente tem desejos, então, que sejam desejos, né, também, que não operem só para essa lógica de produtividade da sociedade, né, bom, também perguntaram, acho que está contemplada, como se cuidar em relação à x-chefe interna, entender o que a gente pensa, é fundamental para a gente fugir do que a gente pensa, e aí, ações cotidianas, mas entender, eu, o meu chefe está me cobrando, eu internalizei esse chefe, estou aqui, culpada, porque estou descansando um pouquinho, né, isso me faz uma pessoa medíocre, me faz uma pessoa não querer nada, porque eu não quero adoecer, porque os dados mostram, porque os adoecimentos, eles estão chegando, então, eu sou medíocre, se eu não quiser ter uma estafa, se eu quiser simplesmente ter um trabalho mais estável, não sei, né, o que fazer, então, para começar a ficar mais em paz, em ser tão, sei, tão mediano, você acha que todo mundo que não atingiu um sucesso extraordinário, é uma pessoa horrível? Provavelmente não, eu não acho que é uma pessoa que trabalha, tem sua família, né, paga ali seus boletos do mês, eu não acho essa pessoa uma pessoa terrível, então, por que é que eu me autorizo, não, mas eu sou diferente, eu não posso, será? E aí, cada, claro, como a gente está falando aqui de subjetividade, cada pessoa vai ter seu caminho, a gente está falando aqui de uma maneira geral, mas entender que, por que que eu não acho grave no outro, e eu acho em mim, que arrogância é essa, que eu sou diferente do outro, né, vamos lá, então, uma pessoa perguntou, falamos tanto em empatia, mas, por que quando estamos desempregados, e dizemos que não tivemos oportunidades, as pessoas não vêm de forma desagradável, não sei qual é o caso específico, mas, realmente, existe muito uma questão, se a gente está nessa lógica de produtividade, eu tenho até algum texto aí, nas partes amarelas, amalelas, acho que eu vi a cabeleleira Leila aqui, eu falei amarelas, mas, se a gente está nessa lógica aqui da produtividade, que você pode tudo, que o céu é o limite, se você não conseguir emprego, é porque você não tentou o suficiente, e a gente vai ter sempre, mas a gente sempre vai balançar a nossa autocrítica, eu não conseguir emprego, ok, na área que eu queria, eu conseguir em outro, como é, como não é, existe sempre um balanço, gente, gente, entre ser escravo, dos outros, da sociedade, e ser escravo, das minhas questões também, né, das minhas mentirinhas que eu me conto, tá certo, então vamos tentar encontrar um balanço aqui, bom, para a gente finalizar, a Marina colocou, como disse Caligares, eu não quero ser feliz, eu quero é ter uma vida interessante, maravilhosa, gente, o tempo vai se esgotar, eu fico muito feliz, pelo tempo de vocês, né, que, que tem sido útil, fico muito feliz por ter voz aqui, e se quiser mandar para alguém, essa live, né, reflitam sobre o assunto, tenham cuidado com esse chefe interno, né, que tanto enche o nosso saco, e ousem, ousem descansar, ousem dançar, né, não precisa só produzir o tempo todo, bom, fico mais uma vez muito agradecida, obrigada Leila, obrigada Vitória, obrigada Kézia, Renata, deve ser Renata Pimenta, Mila, Clínica Veterinária H, ok, gente, muito obrigada, um beijo bem grande, até a próxima, antes que caia, tchau, 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 Tchau,